Sai um pouco da Laura agora Você acha que as mulheres estão querendo namorar? Olha, as minhas amigas dizem que sim Mas muita gente não age de acordo Eu acho que tem muita mulher que não quer não Não, tem muita mulher que diz que não Porque, tipo assim, deve estar recebendo Muita coisa legal É que assim, pra mim, vida de solteira e de namorado não muda tanto Porque, tipo assim, eu não sou o tipo de pessoa que vai Vamos supor, eu tô solteira Eu não vou ficar com cinco pessoas ao mesmo tempo Se eu for ficar com alguém, eu vou ficar com uma pessoa só, entendeu? Tipo, eu não sou de, ai, vou ficar dividindo atenção Mas a maioria do pessoal divide sim a atenção Isso é tipo um certo casual, entendeu? Isso, você ficar só com uma pessoa, mas sem namorar, assim Não, eu entendo isso Mas, tipo assim, é porque eu não conseguiria dividir minha atenção E aí, sei lá, tem amiga minha que tem, três, cinco, vários Então, tipo assim, tá ótimo, ela tá conseguindo conciliar Parabéns pra ela, né? Só que aí, o que acontece? Ela, na visão dela, tá recebendo coisas boas Tendo esse tanto de gente Então, talvez, esse tipo de pessoa não queira namorar Entendeu? Porque pra ela tá sendo muito bom Só que eu vejo que é um bom, momentâneo e vazio Pra ela, não Porque, não sei Às vezes, não tenho o mesmo feeling que eu É uma coisa de momento mesmo Porque eu acho que a maioria da mulher é de uma hora que casar assim Não, mas uma hora é uma hora Quantos anos tem suas amigas? A minha idade, a maioria É? É, eu tenho 22 Tem algumas que tem de 20 a 22 Você conhece a história do carrossel, né? Eu já ouvi bastante falar esse carrossel Meu amigo, acho que explicou semana passada Exatamente isso Porque ela tá ficando com vários E ela não quer se comprometer Por quê? Pra ela é melhor ficar solteira Porque que ela vai se estressar Entre aspas, né? Tendo um cara só Então, aí o que acontece Sendo que ela tem várias opções É porque essas várias opções Talvez sejam, tipo assim O que ela enxerga Tipo, ah, esse aqui é o mais bonitão Vamos supor E aí o cara que quer ter o relacionamento Não é o melhor dos melhores dos vários que ela tem Só que assim Muitas vezes o parâmetro dela pra ver o melhor Tá baixo Entendeu? Tá, tipo assim, muito superficial Tá alfa Tá, tipo assim Tá, tipo assim, ah, o cara tem que ser padrão Sei lá, tem que ser moreno, alto Tatuado com cara de bandida Não, tatuado com cara de bandida Não, as minhas amigas não têm esse estilo Não tá baixo o padrão dela O padrão dela tá alfa Mas tipo assim Tem um padrãozinho da sociedade Ah, basta ser só padrão Tipo, não enxerga as outras coisas Tipo, ah, com o que ele trabalha O que ele quer fazer O lado beta, positivo, exato Porque pra ela tá bom Porque, tipo assim, o que acontece Muita gente, ó, já aconteceu De eu falar assim, olha Vou me xingar Já sei É, ah, um homem só vai investir o tempo E o dinheiro dele Quando ele vê que a mulher tem valor Quando fizer sentido pra ele E o que acontece Tem amiga minha que, tipo, divide conta Às vezes paga tudo, enfim Aí o que acontece Eu falei assim Você paga conta Você paga conta Mas ele não tá querendo nada com você Tipo assim Ele pode até querer Mas ele só vai querer uma noite Mas tipo assim Não entra na cabeça da garota Processar que é só isso Ela acha que se ela for saindo com o cara Uma hora ele vai mudar o pensamento dele Ela vai convencê-lo Você não vai convencer ninguém, gente Não vai convencer ninguém Tanto homem quanto mulher Você não vai convencer Sabe esse negócio de Ah, é jantar Gourmet? Como é que é? O contatinho gourmet, né? É isso, isso Meu, você tá saindo só pra jantar Você não vai mudar a mentalidade de ninguém Conversa pra entender qual que é a da pessoa Você tem ou não tem atração, né? Você pode levar a menina Nos melhores restaurantes 50 vezes Se desde o início Ela não tava num feeling De te conhecer de verdade Mostrar princípios e valores Vocês alinharem isso Certo Não vai mudar a cabeça dela Não vai arrumar nada, velho Vai ficar pagando conta E ainda a taxa do garçom De ficar entendendo as coisas E ainda ser feito de otário Na rede social Porque ela vai postar depois nos stories E ainda não vai mudar a cabeça do garçom É